Manuel Homem trocou neste sábado o Palácio da Mutamba pelas ruas de Luanda para ir ao encontro dos problemas da população nesta sua primeira visita de campo na qualidade de governador de Luanda. O foco foi o sistema de macro-direitação. Elas existem, estão aí, muitas delas precisam ainda de serem concluídas. Existem projetos de construção destas macro-infraestruturas que não foram terminadas há alguns anos nesta parte e cujo impacto no processo de gestão dos resíduos é um impacto negativo, portanto, quando temos grandes enxurradas. Um problema que há décadas tira o sono aos luandenses, principalmente durante as chuvas e que o governador de Luanda espera encontrar solução definitiva. Há um programa de contingência que já está a ser aplicado. Temos estado já a acompanhar este programa de limpeza das grandes valas de drenagem da província. Isto está em curso. Mas não chega, porque nós fazemos limpeza das valas há 30 anos e os problemas continuam. Portanto, temos que ir... A gente cria que Luanda tem que viver esse ciclo de limpezas de valas, quando se aproxima as chuvas. Não pode ser um programa das chuvas. Tem que ser um programa, como disse, constante para que efetivamente possamos ter o curso normal das águas residuais e todos os resíduos... Alguns populares que fazem das valas o principal ponto de depósito do lixo, acaba de complicar ainda mais a situação. Não ajuda para o processo do fluxo normal das águas. O que é preciso fazer, e demos orientações concluídas... Primeiro, possamos insistir num programa de sensibilização da população para compreendermos o benefício que uma vala de drenagem traz para não só os residentes naquela região, mas para toda uma cidade. Igualmente, assistimos a venda... Junto às valas, que também é um incentivo, cria o incentivo para que os vendedores que criam essas praças junto às valas... Os atuais níveis de produtividade da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda não satisfazem ao ritmo de acompanhamento desejado. Daí que, Manoel Homem defende a criação de um programa consistente de manutenção destas infraestruturas. A visita que fizemos à Unidade Técnica... ...pera apenas com 10% da sua capacidade. E esta situação não ajuda a continuar a fazer o acompanhamento contínuo. Identificamos, de facto, que não temos um programa consistente de manutenção... ...e muitas delas foram construídas já há muitos anos... ...e precisamos criar um programa que faça manutenção contínua. E não só manutenção quando chegam as chuvas... ...e não só manutenção quando há lixo. É um programa... ...e maior articulação, porque ao longo desse percurso identificamos infraestruturas de base como a água... ...que cruza as valas de drenagem, o que permite aqui, e no caso acabamos de verificar... ...uma conduta de água que tem uma obstrução e está a consumir a água da vala. Portanto, cria problemas de saúde pública. Portanto, há aqui um trabalho de combinação de esforço... ...as condições de vida para os cidadinos que, efetivamente, temos que fazer. A interação permanente com as comunidades assinalou os vários momentos da jornada de trabalho de Manuel Homem. Também para muito isso, muita água da chuva, por causa dessa vala que está fechada. Nós também temos que nos ajudar a não deitarem mesmo lá na vala. Você fez também no outro lado. Depois da cama, a máquina entra, começa a limpeza... ...e, finalmente, quando terminar, tiramos o óleo da cama. Isso que a Iana está a fazer aqui... ...nós temos que... ...há 10 anos, a fazer a mesma operação... E ao limpar isso, também tem que se limpar nas luzes antes... ...e depois... ...sobemos tanto. Maianga, palanca, golfo, telatona e samba... ...são os pontos que centralizaram as atenções... ...nesta primeira visita de campo de... ...Luanda. Tem, 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 tem.